Vai ter que passar por mim antes, jogador. Olha, escuta aqui. Eu sou o cara. Para de dizer que é o cara. Todo mundo sabe que você não é o cara. Ele não é o cara. Sou eu. Quem é você? Eu sou o cara. O verdadeiro. E a gente vai entrar, ganhar este nível invencível e chegar do outro lado. Onde imensas riquezas e um prêmio digno de dez reis nos esperam. Eu sabia. Ele com certeza é o cara. Mas é invencível. Nada é invencível. Se ficarmos juntos e lutarmos como um só. Jogamos com a força de cada um e suprimos as fraquezas de cada um. Podemos ter qualquer coisa. E nós vamos ter tudo. Primeiro, vamos derrotar este nível invencível e mostrar quem manda. Estão comigo? Sim! Saiam da frente. Mua lisa. Não! Opa! Cara! Bem, é o cara de novo. Leva a gente lá, Juni. Mas eu... Demetra! Juni, rápido! Encontrei a chave que desliga o jogo e também o portal de saída. Podemos ir embora agora mesmo. Como você sobreviveu? Tinha uma falha no programa, eu não sei. Juni, quem é? Esta é a Demetra, minha namora... Minha, minha amiga. Ela é minha... Sou a namorada dele. Quem é você? Sou a irmã dele. Ela me deu o mapa. O mapa que nos trouxe aqui. Juni, ela não é real. Do que você está falando? Eu estou ajudando ela a ganhar o jogo. E o que é que você tem feito? Bancada prisioneira, isso sim. Ela enganou você, Juni. Enganou a todos nós. Juni, ela está mentindo. Era a prisioneira do Toymaker. Pode ter sofrido uma lavagem cerebral. Quer ganhar esse jogo, eu não quero. Ela é a razão deste nível ser invencível. Ela é a impostora. Por quê? Lamento, Juni. Mas... Eu fui programada.